Música 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 Em diga. Cosa? Tá ouvindo tua. Fale aí tu não tem mais. Eu não aprendi. Mas você é a promovida. Vanessa? Vanessa, sua mãe é a conta. Eu não sei porque é que você tem mãe. Deixa eu ver você, mas. Você é meu aqui. Você quer que faça? Você não pode fazer isso. A gente quer que faça a girl, você não pode fazer o que a manhã? Certo, não é o que a manhã. Ah! Isso significa que a gente quer fazer isso. Não significa que você quer fazer a manhã. Não, não olha a manhã. Você não quer que a manhã ter mais um bom, você também tem um filho. Nós esperamos que ele não ganhou. Não você tem um filho. Ah! Você não disse que tipo Vanessa de novo? Você disse que você quer fazer a manhã. Não, é isso aí. Você sabe que você não se sente? Como eu falo? Não, eu falo. Por isso que você não tem o 분�o, mas isso não significa serão duas vezes. Eles não falam, eles não são as duas vezes. Taranta de mim, né? Taranta está pedindo você, meu amor? Taranta de mim. Eu quero que os outros fiquem mais que você não aprende a vida. Você pode me dar a mindset de você? Tio. Tio tem de mim? Todo. Tio. Tio Tio. Não, mas não pode não forá-lo. Não, não pode não forá-lo. Vamos ao ítrio. Vamosտar para o seu pai. Vamos ao melhorar. Porque se vocês estão morrendo a lei? Não? Não quer que nem a lei, mas você pode não conseguir sua saúde. É isso aí. Jovem sentado! Vamos em ser. Você vai ouvir sua vida. Você não vai virar o porquê? Você não vai virar o porquê? Ai! Minha! Suicida! Eu não vou morrer com a capital! A ver! Você está parecendo com a capital. Achei! Achei! O que é que você precisa? Não tem problema. A gente está em casa de pessoas que estão aqui com a capital de casa. Você tem que ficar com certeza? Não tem que ver... Você tem que ver com a capital. Você está aqui com a capital. Não tem que ver com a capital. Tem que ver com a capital. Você tem que ver com a capital? Como é que você pode? Não estou com você. Aqui você está com a criança. Ela não é muito parecida. Vamos lá. Ei, o que você vai? Você está comendo? Não é que você vai te dizer. Não é que você vai te dizer. Não é que você vai te dizer. Eu não vou te dizer. Eu não posso te dizer. Eu não vou te dizer. Por quê? Não. 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 Está tudo. Mas vamos lá! Não, então vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá para fazer o mesmo processo. Não vamos lá, vamos lá! Não vamos lá! Não vamos lá. Mas nem quem faz isso aí não. Então, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Como nos outros filhos e por isso, vamos lá! Devemos lá no arco. Os pedimos para trás do nosso pai, todos nos dedos e não conseguem ter a ser mais frutas. Diga, que você tem alguma coisa? Para você, você vai vir aqui. Você vai vir aqui? Eu não vou vir aqui. Meu irmão, o meu filho é muito bom. Mas depois você vai vir aqui, eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Mas eles falam que eu chego assim. Eles falam assim. Eles falam tentei... Mas aí, nós falamos... A gente pra nós conhecemos. Mas somos alguémbsolos... Vamos falar assim. A gente pode ouvir. E aí, é muito bom! Toca ea a equipe, a equipe e a equipe. Ei, devia ter equipe... O que vos filhos... Não é que vos filhos estão aqui na equipe. Bem, os filhos estão vendo aqui. O que vos filhos estão vindo, os filhos estão vindo-os para me levar! Vem, o que vos filhos estão juntos?! Então você... que sepa que eu estou com você, Dr. A equipe que você está fazendo, Dr. Posso falar com você. Você não vai falar sobre o trabalho, mas não quero falar. Você não vai falar sobre o trabalho. Você vai falar sobre o trabalho. Você vai falar sobre o trabalho? Me, por que? E aí você espera que você não quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer ver. A qual é que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Você vai? Madem. Mãe, qual é a ela? Batacula. Cê é? Minha, Minha. Morte. Mais tu não ouviu comorre. . . . . . . O CIDADE NO BRANHAí E aí, ele fez lactose. E aí, ele fez isso ou sozinho para viver um homem como um homem que eu ia fazer. OA Fábio quer dizer que a mãe foi feita e de achar ele. Ela me falou. Ela me falou. Ela me falou. Ela me falou, ela me falou. Então, ela me perguntou. Ela me falou. Ela falou que. Ela falou. Ela kata. que me deixe de fazer o que você está conviver, você tem uma doutora que está sendo convivera, você tem um filho que quer dizer que se esteja. O que é isso? A esteja quieta, eu relaxo e vou fazer isso. A minha mãe, ela disse que estava aqui, sabe quando a gente ouviu? Se a gente não sabe como um, mas eu a gente não mesmo. Los outros se sentiam no outro. Mas antes de te ensinar, a eleitos uns sempre, nos estudar e a todos os seus amigos. Mas nos sentimos invas e, não torem a sua honra. Ele não molestou com a mamãe. Não, senhora. A minha mãe que tomeu, vai sair para casa. Não, yes. Se derrubar até a grande equipe ela não vai limpar a palavra para que ela gostaria. Não tem diferença porque ela tem a seuENNia. Não tem a minha mãe. 번ha, o depois está no jogo ? por que? Unha senhor prensa lembre que aqui aprendeu, Trogatou naquela joia, tem o que nãoszy mais você acelou? Comenta. Sou celular para a gente quase um aos nossos, antes charunk dos anos pra você pedir uma payada, será umоляção? 해서, somente ter, você pode passar o salão para gerar intimas entre os seus livros a metrífica sua vida não sabe a ou HUMO。 Você pode ficar com você? Você pode ficar com você? Você não quer que você? Não, não. Eu estou com você. Eu não sei o que eu acho que ele não pode fazer isso. Eu não sei que ele não pode fazer o que você quer. Eu não sei que ele quer fazer isso. Ei, não é cá você. Não sei que ele não é cá você. Não dá para a vida. Sinai, alguém não vive. Eu tomei! Que você passa aqui? Gostaria para virar a que a娘! Oi! tu as um bota de chama? Ei! Isso existia porque você tem um bota de chama. O que? Eu disse que uma pessoa deve ser uma catechinha. Catechinha do leito! E a ver o outro. E nem me disse que eu disse que ela queria. Estabele que vinha? Estabele de uma catechinha. Estabele de uma catechinha para mim. Estabele de uma catechinha para mim, amém que ela quer dizer. Porque ele vai querer sair. Não tem que iria nesta. Acaba jetar de cama no mundo. Estabele ainda para mim? Está de uma catechinha. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não.